Música Nunca imaginei, a vida senti Nunca pensei, pode terminar assim E sair por aí, assim Nem sequer voltou pra mim Nunca ter perdido, nunca ter escondido, tá? Foi você, que me tem necessidade Aí, assim Nem sequer voltou pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse nada Acabou a minha vida O meu silêncio e minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Que esse tempo que passou Ofergiu de mim Que esse tempo que passou